Uh, eu vou te tacar, mulher, eu vou te tacar Frita Sai daqui, seu cachorro Aí, acho que foi esses dois aí, hein Ah, é Doce do Cigarão no vermelhão Ela mostra pra você, dá pra mim e pra tu Ela mostra pra mim, ela mostra pra tu Ela mostra pra mim, ela mostra pra tu Pra quem tá na frente, ela Tô com a bunda amassada de um jeito Canta a música Tem que chegar mais perto Eu voltei aqui pra te avisar, não clique nesse botão O cara atirando ali é um anti-RP, né Vixe, bateu Vou acertar meu carro, né Olha lá Acho que eu corria Ultrapassar a sinaleira, né seu pula Eles voltaram achando que eu ia passar na sinaleira Otário Você achou o mano da moto, velho? Eu achei, velho Estava lá naquela primeira casa lá da casa do... Deixa eu falar pra você, ó Na favela do Elipa Olha aqui, ó Se eu achar ele Aí sim, parceiro Pera aí que nós vai conversar Pera aí Deixa eu dar um toque no meu carro aqui Espera aí Sai daí não Ih, rapaz Zé Bostola tenta sair do crime Mas o crime não sai dele É verdade E aí, vamos fazer um corre aí, parceiro Tô precisando de grana Só dos corre também, mano E aí Você tá falando baixo Eu não tô ouvindo direito O que que você faz? Ah, faço vários corre, irmão Sou especialista aí, ó Tanto em outras cidades também Tanto que eu tô corrido aqui nessa cidade É... Cofre Caixas eletrônico E tudo mais É sequestro Nunca viu falar não Ah, eu faço uns... Macarro Já, pô? E aqui? Eu faço umas lojinhas, pô Ih, não Bota um pó de fogo na minha mão aí E a gente divide aí essa renda Eu tô com esse só, mano Pô, e agora, mano? Vamos desenrolar então Vamos desenrolar então Eu compro uma peixeira E aí eu assalto Uma peixeira aí não vira, pô Não vira o que, irmão? Eu assalto e você fica só no pó de fogo E aí? Não se engarante, não? Tem quem ver, né? Consiga pelo menos uma pistola pra mim Claro, irmão Eu sou assaltante de banco nato Nasci pra isso, irmão Confia Segue o lead E aí? Agora? Sim, irmão Qual foi? É agora mesmo O dinheiro é uma moedinha pra entrar Qualquer moedinha é bem-vindo E aí? Deixa eu ver se eu consigo Chamar um amigo meu Da antiga que ele faz comigo Isso, se tiver três É melhor ainda, brod Tá ligado? Beleza Pera aí, então Chame ele aí, irmão Deixa que nós garante Pelo que eu ouvi, ó O Spoola é alvo fácil É, o Spoola é doido É, irmão O que que você acha De a gente atrair aquele cara lá do Que tomou a peixada na cara Pra levar ele Mas o negócio é Ah, sim Ele ir com nós? Não, não é levar ele Mas leva ele como de refém? Não Levar os que ele tem Ah, não, mano O negócio é garantir um assalto mesmo Aí é dinheiro vivo, parceiro Será que aquele ali não tem? Arruma um pó de fogo pra mim Pelo menos uma pistola, tá ligado? Quanto tá uma pistola? Nem lembro Eu não sei Eu só sei que eu tô zerado Na verdade, esse carro nem é meu, parceiro Só tô desenrolando um trampo aí De taxista Pra ver se consigo um trocado Mas até agora eu só consegui Quintinho Quintinho conto Tô com Dois mil? Dá pra nada É, e mesmo assim já gastei Cortando meu cabelo Melhor, né? Vamos ver esse pó outro dia, pô Não, irmão Tem que ser pra agora, mano Conseguiu essa daí Esse pó de fogo aí Lá na Yakuza Quanto é um desse aí? Cento e sessenta mil Pô, aí é muita grana, parceiro É, dinheiro isso aqui Faz como eu tô dizendo, parceiro Confia Se você for bom de tiro mesmo Eu compro a pistola Aí eu assalto Ô Uma faquinha Aí eu assalto E tu só Não estiro Não pula Nós ganha Essa batalha É rápido Eu ainda ganho A arma deles E aí? Fechou então? Tem uma loja de faca aqui, ó Vou ver quanto é uma faquinha Vê lá, vê lá Me encontra na próxima Beleza Vou rapidão lá Olha o tamanho do rasgabucho Olha Saber que eu esqueci as coisas lá no outro carro Saber Peraí, deixa eu Tenho que esconder meu carro, parceiro Peraí que eu bota a máscara do macaco no meu Vou esconder o carro, peraí Peraí Beleza, me encontra ali na frente Aqui é meu esconderijo secreto Então você será meu Pés Peraí Pela vai Reclama com Deus Imagina nós de alto Onde se troém Liga aqui Liga ali Só fã A gente vai Peraí 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 Obrigado.